Música Música Eu penso sempre que Voltem a ouvir Mesmo os que já ouviram A palavra Da abertura Que voltem a ouvir E os que não ouviram Fundamental É A vida Não é um ensaio E Nós Precisamos aproveitar As oportunidades que Deus Nos concede Nós precisamos pegar Cada oportunidade Que Deus nos dá Então foi Uma mensagem extraordinária Muito edificante Que eu insisto Para que você Mesmo tendo ouvido Volte a ouvir Porque eu não tenho dúvida Que é uma mensagem Que transforma a vida da gente Agora Eu tenho algumas Você sabe que Eu fico Eu busco a Deus E por Eu estar com as igrejas Eu estar É Temos muitas pessoas Conosco Num momento como esse Então Acredito que seja Por isso Que Deus Me dá Algumas referências A mais Então vamos começar Com números 9 15 e 23 No dia em que Foi armado O tabernáculo A tenda Que guarda As tábuas Da aliança A nuvem O cobriu Desde o Entardecer Até o amanhecer A nuvem Por cima do tabernáculo Tinha aparência De fogo A nuvem Tinha aparência De fogo A noite Era assim Que sempre acontecia De dia A nuvem O cobria E de noite Tinha aparência De fogo Sempre que a nuvem Se levantava De cima Da tenda Os israelitas Partiam No lugar Em que a nuvem Descia Ali Acampava Conforme a ordem Do senhor Os israelitas Partiam E conforme a ordem Do senhor Acampavam Enquanto a nuvem Estivesse Por cima Do tabernáculo Eles permaneciam Acampados Quando a nuvem Ficava sobre o tabernáculo Por muito tempo Os israelitas Cumpriam suas responsabilidades Para com o senhor E não partiam Às vezes a nuvem Ficava sobre o tabernáculo Poucos dias Conforme a ordem Do senhor Eles acampavam E também Conforme a ordem Do senhor Partiam Outras vezes A nuvem Permanecia Somente Desde o entardecer Até o amanhecer E quando se levantava Pela manhã Eles partiam De dia Ou de noite Sempre que a nuvem Se levantava Eles partiam Sempre Quer a nuvem Quer a nuvem Ficasse Sobre o tabernáculo Quer a nuvem Ficasse Sobre o tabernáculo Dois dias Quer um mês Quer mais tempo Os israelitas Permaneciam No acampamento E não partiam Mas quando ela Se levantava Partiam Conforme a ordem Do senhor Acampavam E conforme a ordem Do senhor Partiam Nesse meio tempo Cumpriam suas responsabilidades Para com o senhor De acordo Com as suas ordens Anunciadas Por Moisés Eu já vou ler Essa outra parte Que diz assim Números 10 33 Então eles partiram Do monte Do senhor E viajaram Três dias A arca da aliança Do senhor Foi à frente Deles Aqueles três dias Para encontrar Um lugar Para descansarem A nuvem do senhor Estava sobre eles De dia Sempre que partiam De um acampamento Sempre que a arca Partia Moisés dizia Levanta-te Ó senhor Sejam espalhados Os teus inimigos E fujam De diante de ti Os teus adversários Sempre que a arca Parava Ele dizia Volta ó senhor Para os incontáveis Milhares Do senhor A primeira coisa É que Eles sabiam Que precisavam Estar sob essa liderança E o comando Que eles recebiam Era através Da nuvem Então Quando a nuvem Parava Em um determinado lugar Eles ficavam Quando a nuvem Saia Eles partiam Então Eu creio Que O senhor está dizendo Para nós Nós precisamos Ouvir a Deus Nós precisamos Nós precisamos Ter uma sensibilidade Ao Espírito Santo Nós precisamos Entender Que a maneira De Deus Trabalhar Não é como a nossa E são Múltiplas as formas De Deus Trabalhar Às vezes Às vezes A nuvem Parava Num lugar No entardecer E levantava Ao amanhecer Então Não há Confusão Nisso Eu preciso Ouvir a palavra Eu preciso Ter Comunhão Com Deus Esse discernimento Através Do Espírito Santo Entender Quando Deus Está Me mandando Ficar Quando Deus Está me mandando Partir Quando o período É mais culto Às vezes É mais longo Depende Da situação Às vezes Deus nos coloca Num determinado lugar Por pouco tempo Às vezes Ele nos coloca Por muito tempo Às vezes Ele nos manda Para uma determinada Direção Por um tempo Muito curto Às vezes Ele nos deixa Lá Por mais tempo Então Seja Por pouco Ou por muito Eu preciso Estar Nesse centro Que é Da vontade De Deus Eu preciso saber Se é a vontade De Deus Que eu fique Se é da vontade De Deus Que eu saia E não é difícil Não adianta Alguém dizer assim Eu estou confuso Eu não sei Não, você não está confuso Você sabe Não diga Eu estou confuso Eu não sei o que fazer Todo crente Lavado e remido No sangue de Jesus Sabe o que fazer Sim Primeiro ele tem a palavra Ele tem o Espírito Santo E ele tem essa voz Aqui dentro Que Deixa claro É hora de ficar É hora de partir É hora de levantar Acampamento Eles Se submetiam Totalmente A esse comando Você precisa entender Os comandos de Deus Eu acredito Que cada um Que aqui está Quer muito De Deus Eu acredito Que você quer Viver Coisas maiores Em Deus Então você precisa Aprender a interpretar Através do Espírito Santo Os comandos de Deus Quando Deus Nos manda Ficar Fique Mas quando ele diz Levanta acampamento Levante acampamento É dessa maneira Que nós Seremos altamente Honrados por Deus E nós Sempre somos Honrados por Deus Seja por pouco Tempo Onde ele nos mandou Ficar Ou por muito Tempo Ele sabe Porque nos deixou Por pouco Nos deixou por muito Mas eu preciso Ter esse discernimento E acatar Os comandos De Deus Eu preciso Ouvir o Espírito Santo E não ficar Me escondendo Atrás Desse Desse argumento De que eu não Estou entendendo É impossível A palavra Vem Para nos Nortear O Espírito Santo Ele testifica Com o nosso Espírito Lá dentro Se você parar Para ouvir O que Deus Está falando Você vai saber Exatamente Porque ele Manda a palavra E ele Fala O nosso coração Uma coisa Muito interessante É o que Moisés Falava Quando eles Levantavam O acampamento A arca Ia na frente E sejam espalhados E sejam espalhados Os teus inimigos Vai na frente E me Dá vitória Mas quando Mas quando A nuvem Parava Onde A arca Também Ia permanecer O senhor Moisés Declarava Fazia essa declaração Senhor Volta Está aqui Volta O senhor Para os Incontáveis Milhares De Israel Quer dizer Fica Conosco Então Eu Fico Muito Encantada Com isso Porque Eles eram Totalmente Dirigidos E Senhor Vai na frente Senhor Agora Fica Conosco Nós Precisamos Do senhor E nós Precisamos Ter essa Atitude Na vida Eu tenho Falado Continuamente Tudo é Espiritual A nossa Vida tem Que ser Dirigida Pelo Espírito Santo De Deus Nós Não Podemos Ser Dirigidos Pelo Que Está Aí Fora Pela Visão Mundana Nós Temos Essa Nuvem Que É a Presença De Deus A Palavra De Deus Nos Norteando E Nós Precisamos Ser Norteados Pela Palavra De Deus Você Precisa Levar A sério O que Diz A Palavra De Deus E Ficar Com O que Diz A Palavra De Deus Você Precisa Levar A sério Aquilo Que Você Está Ouvindo Quando Nós Ouvimos Algo Que Vem De Deus E Vem Por Acaso Nenhuma Toda Palavra Ela Que O Senhor Nos Concede É Para Dirigir A Igreja É Pela Palavra Que O Senhor Essa É a Nossa Nuvem A Palavra Nos Dirige E O Espírito Santo Testifica É Com Você Então Não Se Apresse Em Sair Quando Deus Não Mandou Você Sair E Também Não Fique Mais Onde Deus Mandou Você Sair Se Deus Não Mandou Sair Fique Mas Se Deus Mandou Sair Saia E Aprenda A fazer Declarações Toda Vez Que Você Sair Senhor Vai Na Frente E Quando Você Parar E Se Estabelecer Senhor Fica Comigo Eu Preciso Do Senhor Me Ajudando Moisés Sabia Que Deus Tinha Que Ir Na Frente Para Abrir Caminho E Moisés Sabia Que Deus Precisava Estar Com Eles Para Que Eles Fossem Bem Sucedidos Segunda Crônicas 36 O Senhor Deus Dos seus Antepassados Advertiu Várias Vezes Por Meio De Seus Mensageiros Pois Ele Tinha Compaixão De Seu Povo E Do Lugar De Sua Habitação Mas Eles Zombaram Dos Mensageiros De Deus Desprezaram As Palavras Dele Expuseram Ao Ridículo Seus Profetas Até Que A Ira Do Senhor Se Levantou Contra O Seu Povo E Já Não Houve Remédio O Senhor Enviou Contra Eles O Rei Dos Babilônios Que No Santuário Matou Seus Jovens A Espada Não Poupou Nem Rapazes Nem Moças Nem Adultos Nem Velhos Deus Entregou Todos Eles Nas Mãos Nabucodonosor Este Levou Para Babilônia Todos Os Utensílios Do Templo De Deus Tanto Os Pequenos Como Os Grandes Os Tesouros Do Templo Do Senhor E Os Do Rei E Os De Seus Oficiais Os Babilônios Incendiaram O Templo De Deus Derrubaram O Muro De Jerusalém Queimaram Todos Os Palácios E Destruíram Todos Os Utensílios De Valor Que Havia Neles Nabucodonosor Levou Para O Exílio Na Babilônia Os Remanescentes Que Escaparam Da Espada Para Serem Seus Escravos E Dos Seus Descendentes Até A Época Do Domínio Persa A Terra Desfrutou Dos Seus Descansos Sabáticos Descansou Durante Todo O Tempo De Sua Desolação Até Que Os Setenta Anos Se Completaram Em Cumprimento Da Palavra Do Senhor Anunciada Por Jeremias No Primeiro Ano Do Reinado De Ciro Rei Da Pérsia Para Que Se Cumprisse A Palavra Do Senhor Anunciada Por Jeremias O Senhor Tocou No Coração Tocou No Coração De Ciro Rei Da Pérsia Para Que Fizesse Uma Proclamação Em Todo Território De Seu Domínio E Apusesse Por Escrito Nestes Termos Assim Declaro Eu Ciro Rei Da Pérsia O Senhor O Deus Dos Céus Deu-me Todos Os Reinos Da Terra E Designou-me Para Construir Um Templo Para Ele Em Jerusalém Na Terra De Judá Quem Dentre Vocês Pertencer Ao Seu Povo Vá Para Jerusalém E Que O Senhor O Seu Deus Esteja Com Ele Primeiro Ponto Aqui Deus Falou Diversas Vezes Com Israel Jael Pendeu Para Idolatria Não Buscava Mais O Senhor Não Dava Prioridade A Deus Deus Deixou De ser Prioridade Daquela Nação Na Teoria Deus Era O Deus Deles Na Prática Apesar Deles Até Irem Ao Templo E Oferecerem Sacrifícios A Deus Também Ofereciam A Outros Deuses Isso Acontece Com Muito Crente Até Quando Cocheareis Em Dois Pensamentos A Verdade É Que Tem Algumas Pessoas Que Ainda Estão Cocheando Em Dois Pensamentos Ainda Não Escolheram De Que Lado Vão Estar Se Com Senhor Ou De Baal Ou Do Lado Do Baal Nós Precisamos Fazer Uma Escolha Deus Vai Nos Avisando E E Jael Não Ouviu A Palavra Vinha Jeremias Falava Os Profetas Em A Nação Não Ouviu Aquelas Pessoas Não O O O O Que Aconteceu Chegou O Tempo Em Que A Palavra Do Senhor Se Cumpriu Nabucodonosor Foi Matou Muitos Levou Muitos Destruiu Contemplo Levou Os Utensílios Do Templo E Aí A Bíblia Fala Uma Coisa Muito Interessante A Terra Descansou Um Dos Erros Que Israel Cometeu Por Não Confiar No Senhor Foi A Determinação De Deus Para Que O Ano Sabático Se Cumprisse A Cada Sete Anos A Terra Tinha Que Descansar Por Que Tem Sempre Um Por Que O Senhor Sempre Trabalhou Com Equilíbrio Ensinou O Seu Povo A Viver Dependente Totalmente Dependente Dele E Fazer As Coisas Com Equilíbrio A Terra Precisa Descansar Senão Ela Perde Na Próxima Ela Vai Sendo Cultivada 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 Você Sabe Que Há Uma Perda De Nutrientes Hoje Em Dia Por Exemplo Nós Ouvimos Falar Mas Eu Não Vou Gastar Tempo Com Isso Porque Não É O Meu Foco Que Os Alimentos Que Nós Comemos Além De Estarem Altamente Contaminados Com Agrotóxicos Também Não Tem Mais As Propriedades Porque O Solo Não Descansa Deus Um Deus Sábio Sabia Que A Terra Precisava Descansar Então Ensinou O Seu Povo A Tomar Atitude Certa Mas Acima De Tudo Qual Era O Fundamento Principal Do Ano Sabático A Confiança Em Deus Ele Sempre Ensinou O Seu Povo A Confiar Ele Não Mandava Maná Todos Os Dias Mandava E O que Ele Dizia Não Guarde Para o dia Seguinte Porque Porque Você Precisa Confiar Que Amanhã Eu Vou Mandar Para Você Nós Temos Que Aprender A Depender De Deus A Confiar Em Deus A Fazer As Coisas Conforme Ele Nos Orientou Por Dependência Peraí Ele Falou Ele Sabe O Que Está Falando Então Eu Vou Depender De Deus E Vai Dar Certo Mas Muitas Vezes Israel Não Agiu Assim Tentava Guardar Aí o que aconteceu Desde a monarquia Até o exílio Até a destruição De Jerusalém Eles Pararam De Praticar O ano sabático A cada sete anos Durante seis anos Cultivavam No sétimo ano Não Não cultivava Nada Somente o que a terra Der naturalmente Vocês podem colher E Não tenham medo Diz a Bíblia Eu vou suprir As necessidades Vocês Não tenham medo Mas eles não fizeram isso Ficaram por cerca de 500 anos Sem Praticar Essa determinação E aí No exílio A terra A terra Descansou Então Às vezes As coisas Precisam Acontecer Na vida De algumas Pessoas Para que Outras Aconteçam A terra Só pode Descansar Quando Aquele povo Foi para o exílio Era a prova Da desobediência Muitas Vezes Deus está dizendo Confie em mim Faça as coisas Como eu Estou Dirigindo Porque tem um porquê Eu não pedi isso Para você Por acaso Por acaso Mas a ganância Daquele povo Era tão grande Que eles cultivavam E não davam descanso A terra Era uma ganância Uma ganância E por causa E por causa de ganância Por causa de dinheiro Não davam descanso A terra E não confiavam Em Deus E não descansavam Em Deus E não deixavam A terra Descansar O mundo Está um caos Porque o homem Nunca ouviu a Deus Porque Deus Sempre Dá a direção Certa E com a direção De Deus É bom Para Todos Bom Para o homem Bom Para a natureza Bom Para tudo Às vezes Deus está falando Algo Conosco E não é Por acaso Ele está falando Algo Porque ele sabe Que aquilo vai Beneficiar a sua vida Deus está dizendo Para você Faça isso Me ouça Porque isso Vai beneficiar A sua vida O que acontece Com a pessoa Ela não confia Ela é gananciosa Ela é rebelde Ela não confia Ela não acredita Que fazendo Daquele jeito As coisas Vão funcionar Não Eu não posso Deixar Um ano inteiro A terra descansar Vai fazer falta O que vai ser de mim Ou isso e aquilo E muitas vezes Deus nos leva A uma situação De obediência De dependência Ele nos manda Fazer algo Para que nós Possamos Provar a nossa Confiança A nossa Dependência Eu já vi gente Dizer assim Para mim Principalmente No tempo Em que eu Tinha condições De fazer Atendimentos Eu ouvi as pessoas Dizer assim Para mim Algumas que eu visitei Visitei em hospitais Elas disseram Assim para mim Eu precisei Desse tempo Para ouvir A Deus Bispo O Senhor Me botou Aqui Para eu Parar Para ouvir O Senhor Eu precisei Ficar um pouco Nessa cama Eu me lembro De alguém Que estava Quase um ano Na cama E a pessoa Induzou Esse foi Meu ano Sabático Eu não parei Para ouvir A Deus Antes Eu precisei Do meu ano Sabático Forçado Para ouvir A Deus Deus Forçou O descanso Da terra Agora vão Para o exílio Agora ninguém Cultiva Agora a terra Pode descansar Então as vezes As pessoas Forçam Deus A tomar Uma atitude Com elas Porque elas Não ouvem Elas não Confiam Elas não Descansam Elas não Se submetem Elas estão Tendo a oportunidade De se submeterem A Deus E confiar Eles tinham Que confiar Se Deus Disse O que Deus Disse Deus disse Esse é o ano No ano sabático A cada sete anos Será o ano Do descanso Da terra Não vai ter Falta de nada Pode confiar Não confiavam No início Sim Depois pararam De confiar E a ganância Era muito grande Não Nós não podemos Parar de cultivar Porque nós Precisamos ganhar dinheiro Porque nós Vai faltar Alguma coisa E as vezes Deus está dizendo Algo para você Para com isso Dê descanso a isso Espera por mim Confia em mim As vezes Deus Deus já mandou Você parar Com alguma coisa E diz para você Descansa Que eu vou Fazer por você Pode dar descanso A terra Que eu vou te abençoar Dá descanso A isso aí Eu também Quando o Senhor Me deu essa palavra Para entregar Eu pensei Uau Senhor O que o Senhor Quer Dizer com isso E é o que ele colocou No meu coração Eu tenho levado O meu povo A confiar Mas muitos Não confiam Eu tenho dito Dê descanso A isso Talvez Exatamente O que a Bíblia Fala Você precisa aprender A confiar em Deus E dar o tempo Que é necessário Para as coisas Se refugiar no Senhor Simplesmente Descansa Descansa Espera nele Confia Se ele está dizendo Espera Confia Dê descanso A terra Você não dá Pois chegou um momento Que no exílio A terra descansou Algumas pessoas Só param Para ouvir a Deus E Israel Precisou ir para o exílio Para ouvir a Deus Aí na Babilônia Vamos lembrar Do Salmo 137 Nós chorávamos As margens Dos rios Da Babilônia Que saudade De Jerusalém Como eu tenho Saudade De Jerusalém Por que Que algumas Pessoas Precisam Perderam Oportunidades Incríveis Por que Que precisam Se encontrar Numa situação Para ouvir a Deus Para dar descanso A terra Tinham parado Por que Qual era o fundamento Por que Que eles pararam De obedecer Porque eles não confiavam Porque eles pararam De praticar Aquela ordenança Pararam De dar descanso A terra Desistiram Do ano Sabático Porque eles não Confiavam Que Deus Ia prover Eles pararam Eles pararam De confiar E a ganância Era tão grande Que eles não Davam descanso Ganância 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 E por ganância As pessoas vão atropelando As coisas Por ganância Elas vão passando Por cima das coisas Por ganância Elas vão agindo Na carne Vão passando Por cima Das ordens De Deus Por que eles não Davam descanso A terra Por ganância As vezes por ganância Você não faz O que Deus Mandou você fazer Por ganância Você não espera Por Deus Por ganância Você não dá Tempo às coisas Por ganância Não dá Descanso a terra Quem está entendendo A palavra Quando Deus diz Pode parar Para Deixa eu agir nisso Descansa Dá descanso a terra E eu vou agir Confia em mim Confia em mim Eu vou suprir O próprio fato De eles ficarem Um ano inteiro Dependendo Da fé Isso Agrada a Deus As vezes Tudo que Deus Espera É que você Seja capaz De depender Dele Mesmo que pareça Uma loucura Você deixa De fazer algo Porque ele mandou Você parar De fazer aquilo E confia Nele Você confia Nele Você decidiu Depender Dele Era isso que Deus Queria De descanso a terra É bom para a terra Mas mais que isso É bom para a sua vida espiritual Porque você vai ver Que mesmo Sem cultivar A terra Porque eu falei Para não cultivar Para dar descanso a terra Eu vou cuidar Muito bem De você Dê descanso a terra Faça o que é preciso Para que você não seja Forçado a fazer Quando Israel Não deu Descanso a terra Por 500 anos Depois dos 70 anos 70 anos No exílio Então a terra Ficou lá Todos os anos Sabáticos Que não haviam Sido cumpredos A gente não dá Algo a Deus Hoje Nós vamos ter Que dar amanhã Está entendendo? Você não dá hoje Você vai ter que dar amanhã Dê hoje É Deus Você não quer Se submeter hoje Você vai ter que Se submeter um dia Nem que seja A força Nem que seja Em situações Apertadas Difíceis Então A terra Teve descanso Porque eles foram Para o exílio E no exílio Eles sonhavam Poder voltar Para a terra E dar descanso Para a terra Mas quando eles tiveram A oportunidade De ouvir a Deus E dependerem De Deus Porque esse É o ponto Nós precisamos Depender De Deus Depender Da fé Quando você Age Passa por cima Da palavra de Deus Você está dizendo Exatamente isso Eu não consigo Confiar em Deus Eu não consigo Esperar por Deus Eu não consigo Aguardar por Deus Aprenda a esperar Por Deus Depender de Deus Porque quando a gente Faz as coisas A base da obediência Obedecendo a Deus Tudo funciona muito bem Amém Números 11 21 Diz porém Moisés Aqui estou eu No meio De 600 mil Homens Em pé Isso fora Todas as mulheres Todas as crianças E dizes Darei a eles Carne para comerem Durante um mês Inteiro Será que haveria O suficiente Para eles Se fossem Os rebanhos Se todos Se todos os rebanhos Fossem abatidos Será que haveria O suficiente Para eles Se todos os peixes Do mar Fossem apanhados O Senhor respondeu A Moisés Vamos juntos Estará Limitando O poder do Senhor Agora Você verá Se a minha palavra Se cumprirá Ou não No 31 Depois disso Veio um vento Da parte do Senhor Que trouxe Codonizes Do mar E as fez cair Por todo o acampamento A uma altura De 90 centímetros Baixinho Espalhando-as em todas as direções Num raio de caminhada De um dia de caminhada 30 quilômetros 30 quilômetros Durante todo aquele dia E aquela noite E durante todo o dia seguinte O povo saiu E recolheu Codonizes Ninguém recolheu Menos de 10 barris Ou 200 A 400 litros Então eles As estenderam Para secar Ao redor de todo o acampamento O que foi dito Aqui O povo estava pedindo carne E Deus falou Eu vou mandar carne E ele disse Eu não vou mandar por um dia Dois Cinco Dez Por 20 dias Eu vou mandar por um mês Moisés olhou e disse assim Senhor E olha que Moisés Era um homem de Deus Era um homem de Deus Ele disse assim Senhor Eu tenho 600 mil homens Isso fora as mulheres E crianças Isso dá uma média De pelo menos 2 milhões de pessoas Ele disse Isso não tem como Nem que todos os rebanhos fossem abatidos Nem que todos os peixes do mar Fossem apanhados O senhor disse Você está limitando o meu poder Pois agora você vai ver Eu vou mostrar Ele mandou um vento Codornizes começaram a cair A 90 centímetros Do chão E ficou assim 30 quilômetros Assim lotado Cheio De codornizes Pegaram tanta carne Que é uma espécie de galinha Tanta carne Que eles Assim Não tinha Era demais Era mais do que poderia imaginar Mas quando o senhor falou Que ia mandar Moisés fez o que? Ele olhou Para os 600 mil homens em pé E aí Todas aquelas mulheres E crianças Ele olhou Para que? Ele olhou Para o lado Ele olhou Para a circunstância Ele olhou Para a situação Deus falou Eu vou mandar Para o mês inteiro Ele olhou 600 mil homens Foram mulheres E crianças Como? Eu tenho 2 milhões de pessoas aqui O senhor vai mandar Carne para o mês inteiro Nem que todos os rebanhos Fossem abatidos Nem que todos os peixes Do mar Fossem tirados Não tem Tem como o senhor? O que o senhor está falando? Acho que naquele momento Moisés esqueceu Que ele estava falando com Deus Não é Às vezes Eu penso Eu penso Que todos nós Cometemos esse erro Deus está falando conosco Algo e nós esquecemos Que nós estamos falando com Deus Deus está falando com a gente Nós achamos Que alguém está ali Não, eu vou fazer isso Ô rapaz Não, não é rapaz não Eu sou Deus 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 Ele disse assim Você está limitando O poder do senhor É isso que um monte de gente faz É isso que muitas pessoas fazem Quando Deus manda uma palavra Eu vou fazer O que elas fazem? Elas olham já Como? Imediatamente elas se viram Como? 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 Você está limitando O poder do senhor Aí a pessoa começa o que? Conjecturar Não Como? Nem que todos os rebanhos Fossem mortos Não Nem que todos Os peixes Do mar Fossem apanhados Como? Não Nem se acontecesse isso Ou acontecesse aquilo Ou acontecesse aquilo outro Isso seria possível E Deus vem e diz aqui Você está limitando O poder do senhor Então Deus está falando aqui Que ele vai fazer algo Muito grande Algo tão grande Tão grande Tão grande Em cima de uma situação Que você olha e diz assim Não, isso não tem jeito Não, isso é impossível Não, não tem como Isso ser resolvido Não, não tem Nem se acontecesse isso Nem se acontecesse aquilo outro Ou isso e aquilo O senhor vem e pergunta pra você Você está limitando O poder do senhor? Então o que está dizendo pra você? Não limite o poder do senhor Porque eu vou fazer algo Muito grande na sua vida Não limite Eu não sei O problema A situação O momento que você está vivendo Qual é a situação Que você olha como Moisés Senhor E talvez até Como Moisés Está esquecendo Que você está falando com Deus Quem está falando é Deus Porque Moisés falou Como se não fosse Deus Senhor O senhor está falando O que o senhor está falando O senhor O senhor não pensou Como é que a gente alimenta Eu tenho seiscentos mil homens Em pé Foram mulheres e crianças O senhor está dizendo Que vai mandar carne Por um mês inteiro Nem que todos os rebanhos Fossem abatidos Nem que todos os peixes Do mar fossem apanhados Nós teríamos como alimentar Essa multidão Por um mês De carne Você está limitando O meu poder rapaz Você está limitando Pois eu vou te mostrar Pois eu vou mostrar para você Agora você verá Se a minha palavra Se cumprirá ou não Você precisa de algo Muito grande Mas é tão impossível Que você está igual Moisés Senhor Ele está dizendo Você está limitando O meu poder Pois agora você vai ver Eu vou cumprir Com a minha palavra Eu vou cumprir Deus vai suprir Grandemente Deus vai fazer Um movimento Tão grande Tão grande Tão grande Inexplicável Vai soprar Um vento E vai cair Codornizes A 90 centímetros Do chão Num raio de 30 quilômetros Aleluia Muito bom Muito bom Muito bom E você vai ter tanto Que não tem nem sentido Não tem nem noção Aliás Não tem nem noção Do que Deus vai fazer Ele vai fazer Algo Muito Mas muito Muito grande E para finalizar Aqui Em Eclesiastes 11 Atire o seu pão Sobre as águas E depois de muitos dias Você tornará encontrá-lo Quatro Quem fica observando o vento Não plantará Quem fica olhando para as nuvens Não colherá Assim como você não sabe O caminho do ventre Nem O caminho Desculpe O caminho do vento Nem como o corpo Formado do ventre De uma mulher Também não pode compreender As obras de Deus O Criador de todas as coisas Plante de manhã A tua semente E mesmo ao entardecer Não deixe as suas mãos Ficarem à toa Pois você não sabe O que acontecerá Se esta ou aquela produzirá Ou se as duas Serão igualmente boas Começa dizendo Atire o seu pão Sobre as águas A semana passada No encerramento Nós finalizamos Com essa palavra Não com essa palavra Mas com uma palavra Que nos manda Dar passos de fé Então atire o seu pão Sobre as águas Dá o passo de fé Vai lá E haja a sua fé E o que a Bíblia está dizendo Se você ficar observando o vento Você não vai plantar Parte disso Eu falei hoje Algumas pessoas Enquanto elas ficarem Aí observando As circunstâncias E olhando Para as impossibilidades E conjecturando Elas não vão além Algumas Estão muito frustradas Porque elas olham Para o vento Aí está lá Não planta Aí elas olham Para as nuvens Não colhem também Elas Não tomam a atitude Quando deveriam Estar tomando O senhor está dizendo Assim como você Não conhece o caminho Do vento Nem como um corpo É formado No vento De uma mulher Também não pode Compreender as obras De Deus Nós não compreendemos Muitas coisas Mas você não tem Que compreender Você tem que confiar E dar passos de fé Nós precisamos Da atitude De ir lá Lançar o nosso pão Sobre as águas Plantar de manhã Plantar tarde Insistir Fazer como aquela viúva Bater na porta Do juiz Incansavelmente Nós precisamos Ter atitude de fé Planta de manhã Planta tarde Você não sabe Qual dessas semeaduras Você vai colher Talvez você pode colher As duas Talvez colhe a da manhã Talvez colhe a da tarde Talvez colhe as duas Mas fato O que a Bíblia está dizendo Você vai colher Porque está dizendo assim Pois você não sabe O que acontecerá Se esta ou aquela Produzirão Ou se as duas Serão igualmente boas Isso está dizendo Que você Vai colher De um jeito Ou de outro Você vai colher Você vai colher Ou da manhã Ou da tarde Ou vai colher das duas Sabe porquê Que muitos Nós estão colhendo Porque nós estão plantando Porque nós estão Atirando o seu pão Porque nós estão Tendo a sua atitude De fé Porque não tem coragem Nem sequer De dar um passo De fé De ir lá E plantar a semente Nós precisamos Ei descruza os braços Nós precisamos descruzar os braços Nós precisamos Dar passos de fé Na nossa vida Muitas vezes O que eu vejo São pessoas reclamando Mas Não tem Ousadia Intrepidez Coragem Para ir lá E dar passos de fé Como é que você vai colher Se você não plantar É isso que a palavra de Deus Está dizendo Atire o seu pão Planta de manhã E a tarde Como é que eu vou Colher alguma coisa Na minha vida Se nem Plantando Eu estou Como é que alguma coisa Vai acontecer na minha vida Se nem uma atitude de fé Eu estou tomando Eu não estou agindo Você quer algo mais Por que não vai E dar um passo de fé Como é que você vai colher Se você não planta É o mínimo Se você quer Colher algo O mínimo é você plantar Você não vai colher nada Se você não plantar E mais uma coisa Alguns dizem assim Ah eu já plantei Se você plantou Você vai colher Se não colheu ainda Vai colher a qualquer momento E nós não podemos Porque a Bíblia está dizendo Não pare de plantar O que nós estamos lendo aqui Plante de manhã A sua semente Mesmo ao entardecer Não deixe suas mãos Carrem à toa Isso a Bíblia está dizendo Você tem que ter atitude Atitude de fé Não deixe suas mãos À toa Paradas Nós precisamos Estar o tempo todo Agindo a nossa fé Dando passos de fé A passividade Não provém de Deus Uma coisa é você Descansar em Deus Outra coisa é você É uma pessoa passiva Uma pessoa acomodada Uma pessoa entregue Às situações Uma pessoa que fica O tempo todo Pesando muito mais O custo E apresentando As mil dificuldades Que estão No caminho dela Todo mundo tem dificuldades Se você ficar olhando Para o vento Você não planta Para a nuvem Você não colhe E algumas pessoas Têm vivido assim Elas olham Para as circunstâncias Elas olham Para as notícias Elas olham Para o que estão Dizendo lá Elas olham Para aquela dificuldade De cá Elas olham Para outra dificuldade Lá Elas vivem assim E aí por causa Dessa dificuldade Porque elas ouviram Aquilo Ou por causa Daquele outro obstáculo Elas não fazem Se você continuar Esperando o momento Perfeito As coisas perfeitas Ficarem perfeitas Sem nenhuma dificuldade Você não vai fazer nada Na sua vida Você não vai fazer nada Nós precisamos ousar E por isso que eu quero Que você volte A ouvir a palavra Da tarde Porque Vá molhando Seus pés Vá entrando E o Jordão Vai se abrir Planta Lança o teu pão Sai daqui determinado Vá lançar o seu pão Vai ver o que você sonha Vai dar seus passos de fé Às vezes Algumas coisas Estão tão distantes Mas está aqui Está limitando O poder do Senhor Hoje está distante Mas de repente Deus cria meios Ele faz um rebuliço Tão grande Eu estou acostumada A ver Deus Fazer movimentos Incríveis E assim De um momento Para o outro Mudar radicalmente A vida da gente Pega o seu propósito Vamos mostrar O Senhor agora Levante aos céus Com toda gratidão E com uma confiança Imensa No Senhor Senhor meu Deus E meu Pai Mais uma vez Eu quero agradecer O Senhor Por essas horas Que nós passamos Na tua casa Essas horas Em que temos Orado Jejuado Apresentado ao Senhor Todas as coisas Porque nós sabemos Que não tem vitória Sem a tua palavra Sem jejum E oração Crente que não ora E não jejua Não vai além Mas nós temos Aprendido isso E nós oramos Nós jejuamos Nós buscamos Apresentamos ao Senhor As nossas necessidades Nós estamos aqui Mostrando a nossa Dependência ao Senhor Nós dependemos do Senhor Senhor Nós dependemos do Senhor Eu oro Por mudanças agora Eu oro Por milagres Na vida dessa pessoa Eu consagro Cada propósito E eu determino A materialização De todos esses milagres Eu determino A materialização De todas essas Definições Reconstruções Transformações Que a vida dessa pessoa Seja transformada Completamente Transformada Que ela saia Desse jejum Com situações Definidas Com a vida dela Definida Com a vida dela Abençoada Eu oro Por uma grande Restauração Por grande Restituição Por definições Incríveis Meu Pai Eu oro Para que ela tenha A resposta Que ela veio buscar Eu não sei O que ela vive Hoje Meu Deus Mas eu sei Que o Senhor É poderoso Para fazer Todas as coisas Responda O nosso clamor Responda O clamor Dessa pessoa Responda A igreja Agora Responda Essa pessoa Para honrar A glória Do teu nome Responda Jesus Responda Eu não sei O que ela colocou Diante do Senhor Mas eu te peço Responda O clamor Oh meu Deus Materializa As vitórias Encaminha A vida dela Coloca ela Num lugar alto Num lugar de honra A Deus Ouça Esse clamor Agora E nos responda Jesus Dá força O cansado Anima Levanta Essa pessoa Com poder Fortaleça O espírito Dela Que ela saia Daqui Pronta Para dar saltos Que ela saia Daqui Confiante Animada Determinada Pronta Para avançar Porque o Senhor Está dizendo Eu vou te honrar Eu vou abençoar Sua vida Eu vou honrar Você Dê o passo De fé Porque eu vou Te honrar Eu vou Te abençoar Eu vou Honrar A sua fé O Senhor Vai honrar A nossa fé Vamos Eu estou Não abre os seus olhos Confia nisso Deus vai honrar A sua fé Aprenda a depender De Deus Dependa do Senhor Ele vai honrar A sua fé Deus Vai honrar A sua fé Saia daqui Decidindo a dar Passos de fé Porque Deus Vai honrar A sua fé Ele vai te Abençoar De tal maneira As coisas Vão caminhar Elas vão fluir Elas serão Materializadas Deus vai te Responder Confia Porque vai Acontecer Talvez Você chegou Aqui hoje Com situações Indefinidas Mas saia daqui Confiando Que você vai dar Passos de fé E Deus vai honrar Cada passo de fé Que você der Mardoqueu Deu aquele passo De fé Colocando a Esther Naquele Na escolha Daquelas Naquela convocação De moças Para a coroação Da nova rainha E você vê O que é um passo De fé Talvez ela fosse A mais Improvável E ela se tornou A rainha da Pérsia Tudo começa Com um passo De fé Diga comigo Tudo começa Com um passo De fé Tudo começa Com um passo De fé Então diga Eu darei Um passo De fé E Deus Vai me honrar Em nome De Jesus Eu confio Nisso Deus vai me honrar Em nome De Jesus Estenda Tuas mãos Suas mãos Santas Para a direção Onde você precisa Que Deus Haja Nesse momento Fala Senhor Visita lá agora Visita minha casa Minha família Visita o meu trabalho Visita minhas questões Ah Senhor Eu te peço Salva minha família Salva meu marido Salva minha esposa Meu Deus Defina Essa situação Familiar Defina Essa situação Conjugal Defina Essa situação Financeira Defina Senhor Essa situação Profissional Defina Defina A minha vida Defina A minha vida Sentimental Defina A minha vida Fala com Deus Agora Deus Eu preciso De definição Defina A minha vida Sentimental Defina A minha vida Familiar Defina A minha vida Conjugal Defina Meu Deus A minha vida Profissional Defina Senhor Essa E essa Situação Defina Fala O nome Do que você Está vivendo E diga Meu Deus Eu confio No Senhor Haja nessa Questão Defina Isso Muda o quadro Da minha vida Muda Meu Deus Eu quero sair Daqui Pronto Para viver Coisas Diferentes Eu confio Que eu vou Viver a sua Glória Eu confio Que hoje Nesse segundo Jejum O Senhor Definiu Coisas Na minha vida Em nome De Jesus Em nome De Jesus Cristo Fala com Deus Eu consagro Meu projeto Ao Senhor E eu sei Que quem pede Recebe Quem busca Encontra Quem bate Abrir-se-lhe-á E eu confio Nisso Eu confio No Deus Que disse Clama a mim E responder-te E anunciar-te Coisas grandes E firmes Que não sabes Falei Eu creio Que eu serei Surpreendido Eu verei A sua mão Eu vou Viver coisas Que eu nem Pensei Porque o Senhor É poderoso Diga Poderoso 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 Para fazer De novo Poderoso Deus é Poderoso Poderoso Para fazer Infinitamente Mais Além Do que Pedi Do que pedir Pensei Ele é Poderoso E eu saio Daqui Confiando Nisso Que ele começou Uma boa obra Na minha vida E ele Terminará Diga Eu confio Em Deus E eu não Vou limitar O seu poder Em nome De Jesus Vamos dar as mãos Fazer a oração Da concordância Senhor meu Deus E meu Pai Neste momento Meu Salvador Eterno Nós concordamos Com todas as orações Que foram feitas Durante Essas quase sete horas Nós concordamos Com os clamores Com as orações Com as buscas Com as entregas Com as definições E restaurações E restituições Que situações Sendo endireitadas Modificadas Completamente Nós concordamos Oh meu Deus Que cada pessoa Que aqui está Vai sair forte Abençoada Enriquecida Pelo seu poder Pronta Para viver a sua glória Para desfrutar Do seu poder Nós concordamos Com todas as mudanças E ligamos Aqui na terra Para que sejam Ligadas do céu E desligamos Todas as situações Adversas Vergonhosas Humilhantes Amarradas Tudo que tem Entristecido Essa alma Nós desligamos Aqui na terra Para que sejam Desligadas do céu Eu abençoo a igreja E que cada um Saia daqui Certo Do seu milagre Em nome de Jesus Cristo Obrigada por tudo Deus Amém Amém E amém Amém Legenda Adriana Zanotto